O Véio da Havan vende água gelada também. Você não tapa na cabeça dele lá? Pô, agora. Mas eu vim, né? Olha, viu? Eu vim pra frente. É, eu vim pra frente. Quando eu vim, eu vim lá. E aí, você tá bom? Bom, filho, eu sou forte. Você que é o cara da Havan? Eu sou o Véio da Havan, mas um liso. É? É um liso, mas um liso. Você fala dos bilhões. Não, mas se você não tem dinheiro, é melhor que você fique no meio do povão. Aí ninguém quer você, quem não tem dinheiro mesmo, né? Seu liso é bom. Se eu não fosse o liso, eu ia ter dinheiro. Eu não tava aqui no meio do povão. E o que eu mais gosto é de ficar no meio do povão, entendeu? A melhor coisa do mundo é ficar no meio do povão. Encontramos uma presença injusta aqui, ó. Bem da Havan. Tá aí, ó. Bolsonaro. Já estamos aí no Rondório Rural Show. Vamos lembrar. Marrabrado. Aí, ó, cara. O encontro do século, o Bolsonaro. E os dois, o Véio da Havan, ó. Cara, mas esse o Bolsonaro tava aqui ontem, ó. Olha lá. Ó, esse é o Véio da Havan original. Mais que original, ó. Esse aqui, o bruto aqui, ó. É isso aí, ó. É isso aí, tá? Venha participar aqui da Rondônia Rural Show. A décima primeira Rondônia Rural Show do nosso estado de Rondônia, de Paraná, tá? Vamos lá, junto. Que tamo junto é nóis.